Um sentimento me ronda Não sei dizer que tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança ao invadir o meu ser Quero ser manso, ser limpo, ser justo Que pobre de espírito ser Tua palavra me sonda Me fala do reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto E as dores da alma que quer renascer Eu ouvi tua voz Eu falar, me encantou Quero ir caminhar E saber pra onde vou Eis-me aqui, minha dor Serenou Serenou Legenda Adriana Zanotto